Um jogo desse tamanho tem seus momentos, tem momentos deles. Você tem que saber aproveitar os teus e conviver com as dificuldades quando eles têm os bons momentos deles. Se trata de uma equipe que tem talvez o maior poderio ofensivo, em termos de definição, do que todos do campeonato. Com exceção de Arrascaeta, todos estavam aí. Então a gente sabe que não pode ficar dando chance para um time como esse, porque quando chega no último terço, se a gente deixar ele chegar com muita frequência, ele ganha o jogo. Então nossas escolhas obedeceram isso, nós precisamos fechar um setor importante, por isso a escolha de um outro volante ao invés de um meia para iniciar o jogo. Foi uma ideia que foi importante e mantivemos ela com a entrada do Johnny depois, quando o Dourado saiu. Um volante que marcou por fora, para pegar a passagem do lado deles, que passava um pouquinho menos, com o Felipe e o Luiz. Então conseguimos rodar bem, deixar a pena por dentro novamente, porque esperávamos até... Até esperávamos Arão ali, com a formação que o Dorival escolheu, mas veio o Andréas e nos exigiu muito em termos de posicionamento. Então as trocas foram obedecendo aquilo que o jogo apresentou. Você, às vezes, não espera de uma hora para outra, Dourado e Wanderson solicitaram alteração. E o jogo já tinha ficado mais para o Flamengo do que para nós, então tínhamos que dar uma resposta ao mesmo tempo de força de novo, de retomada, de segurar a bola na frente, de ter saída, que já não tínhamos mais. Mas conseguimos fazer com as três alterações e depois completamos com a entrada do Pedro, pelo lado já, um jogador intenso, um jogador de velocidade, um jogo com bastante espaço para contra-atacar. E fechamos com o Moledo, porque aí já tínhamos Pedro do lado de lá, jogadores de estatura, jogadores que trabalham bola erguida na área, mais e já ficou um pouquinho difícil, robustos nessa jogada do lado, então coloquei Mercado, que está acostumado, já fez muitas vezes uma função de lateral defensivo, e Moledo deu a segurança que a gente precisava para completar o jogo e fazer o 3x1 final.